Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Opa Criando Arte. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli, do Live Artesanato. E a sugestão de hoje, gente, é um porta-talher que eu sonhei com ele, tá? Foi uma peça que eu vi num sonho meu, que no dia seguinte eu tive que acordar e fazer essa peça. E eu gostei demais, assim, do resultado. Foi um sonho que realmente valeu a pena, ó. Gostei bastante dela, usei o papel, usei o extenso de talheres aqui, que eu gosto bastante, ó. Fiz aqui por dentro, enfim. Ela é simples, gente, mas fica muito bonitinha por conta das cores que a gente usa. É baseado aqui no papel, aqui no papel, no caso, que eu já contei pra vocês. Então, bora lá aprender esse passo a passo. Então, aqui a gente vai fazer um porta-talher com duas divisões, que eu já adiantei aqui. Coloquei uma fita crepe e medi de acordo com o tamanho da minha plaquinha, tá? Essa minha plaquinha tem mais ou menos seis centímetros, que ela vai aqui. Então, eu deixei um espaço bonzinho pra poder aparecer o meu extenso de fundo. Então, aqui desse lado eu passei o French Grey Blue, que é o DA098. E aqui eu pintei com o branco, que é onde eu vou fazer a decupagem com o papel, tá? Então, eu vou tirar aqui a minha fita crepe. Aqui eu passei uma única demando azul. Vocês podem até ver que tá meio manchadinho, mas isso não tem problema, tá? Eu vou usar esse extenso aqui, de estampa ladrilho 1, que o código é o 2480. Eu adoro ele. Acho ele maravilhoso. Tem uma versatilidade enorme de cores. Ó. Gosto muito dele, tá? E você tem... Você pode escolher as cores, na verdade, de acordo aqui com o desenho, tá? Eu já tinha medido aqui, mais ou menos, que eu ia pegar um pouquinho do vermelho. Pegar o azul, o verde, o amarelo, o azul mais escuro. Que são as cores que eu vou brincar aqui na minha caixa, tá? Então, eu vou tirar só esse filete aqui, né? Branquinho do papel. Ó, prontinho. Tirei aqui. Vou usar a minha cola de decupagem. Vou espalhar aqui. Aliso com o rolinho. Posiciono aqui, olha. Com o próprio saquinho, eu posso pegar e alisar, ou com uma espátula. Ó, vou tirar com a lixa e vou fazer a decupagem do outro lado exatamente igual. Ó. Ó, prontinho aqui. Então, eu já passei cola, né? Vocês viram aí, dos dois lados. É... Agora, eu vou vir com esse extenso aqui, olha que ele é maravilhoso. Eu arabesco o coração. Opa! 2909. Gente, olha que realeza que é esse extenso aqui. Pincel Pituá. O meu já tá hidratado ali num paninho molhado. Vou vir com a tinta Uniform Blue, que é o DA086, que é um azul um pouco mais escuro, tá? É... Mas eu vou também entrar aqui um pouquinho com a tinta Bitter Sheet Chocolate, que eu gosto bastante. Vou deixar um pouquinho mais marrom, né? Esse tom de azul. Ó, o meu tava com muito olhinho. Vou pegar em tudo aqui, ó. Vou pegar um tonzinho de marrom, ó. Ele vai ficar levemente acinzentado. Mas ficou muito. Vamos botar mais azul. Vou tirar o excesso, pegar um pouquinho mais do azul. Ó, isso aqui que eu quero, tá? Que ele fique um pouquinho mais seco. É, vou pegar minha cola só pra apoiar aqui, pra eu poder segurar. Eu vou encaixar o extenso ali certinho, olha, na parte de cima e aqui na parte, olha, de baixo. Pra eu já ter um canto, né? Pra ficar mais fácil. Venho com a... Vem com a fita, tá, gente? Gente, eu adoro a fita, porque eu sou muito desastrada. Então, a gente segura ali, ó. Coloco ali a minha tinta. Posso fazer movimento circular, eu posso vir batendo. Dou aquela espiada. Ó, não preciso chegar até o final, porque a gente vai fazer emenda. Mas eu tenho que fazer aqui, ó, a marcaçãozinha dele. Só pra eu conseguir encaixar ele, tá vendo? Ó, aqui ele termina e aqui ele começa. Então, eu venho aqui, ó, tiro a minha fitinha. Olha que coisa mais linda. Venho aqui, ó, ele vai encaixar. Oi, eu bati a cabeça aí. Ele vai encaixar, ó, certinho. Ops. Aí, a gente vem aqui, ó. Finaliza. Não vou passar por cima de onde eu colei o papel, né? Ó, com a tinta ainda molhada, a gente consegue fazer, tirar a marca, se caso tiver aqui, né, ó. Olha que lindo. Eu acho que ali ficou faltando um tiquinho pra escurecer. A gente só bota o extenso por cima de novo. Ó, faltou aqui e faltou aqui. Olha que espetacular este extenso, tá? Vou virar. Ó, como fica super legal, ó, dos dois lados. Ó, prontinho. Vendo, ó, já fiz dos dois lados. Aqui, eu já pintei com o meu vermelho, que foi com o Cherry Red, que é o DA195. Lembrando que eu tô acompanhando, assim, ó, mais ou menos as cores do meu papel, tá bom? Aí, aqui eu tenho lá as duas plaquinhas que eu falei inicialmente, né? De mais ou menos uns seis centímetros. Pintei com essa cor aqui, que é o Sandy Grey, DA361. É um tom de um cinza bem clarinho. Um branco sujinho, né, ó. Eu vou colocá-la aqui. Aproveitei e já pintei a minha moldurinha de vermelho, tudo combinando aqui com o papel. Ó. Bom, prontinho. Então, agora aqui, olha, na minha plaquinha, eu vou dar uma leve bichada. Ó, só pra ele poder ficar lisinho. Vou vir lá com o stencil que a gente fez de fundo, só que agora eu vou usar ele, assim, olha, neste sentido. Porque eu quero usar estes detalhes aqui. Não quero usar o coração, tá? Eu quero usar esse detalhe aqui. Então, eu vou posicionar ele ali em cima. Ó, tudo mais ou menos também no centro, tá, gente? Ó, vou segurar, obviamente, com a minha fita. Vou pegar aqui, olha, um pincel. E vou vir com essa tinta aqui, olha, que é uma tinta metálica. É a Silver Sage, que é o DA249. Ó, peguei ali um pouquinho da tinta. Tirei o excesso. Vou trazer essa tinta em movimento circular. Ela vai ficar bem suave. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver por conta do reflexo, né, do stencil. Mas eu já vou mostrar bem de pertinho. Ó, sempre dou uma olhadinha. Vou tirar aqui a minha fita. E vou fazer a emenda. A emenda é o quê? Olha, aqui ficou faltando. A emenda é a gente trazer o final aqui pra baixo. Pra gente poder fazer a emenda. Porque aí ele encaixa certinho, ó. Tá vendo a bolinha daqui? Ou o arabesco, né, daqui? Ele encaixa certinho aqui. Aí a gente procura ali, porque a cor é bem clara, né, gente? Vocês conseguem ver, ó, o metálico? Tá vendo? A gente usou ele de forma diferente, né? A gente pode usar no horizontal, na vertical. É... Ai, aqui deu uma borradinha. Não tem problema. Que a gente consegue fazer o efeito certinho, tá? Aí sim, ó, vou dar só uma acelerada. Aí eu venho aqui, olha só, com o meu stencil. Venho na tinta preta. Tiro ali o excesso. Venho devagarzinho. Trazendo, porque é um talher delicado, né? Ó, eu vou passar mais uma de mão pra ele ficar bem pretinho. Enquanto ele seca, eu vou colocar o garfo e a colher no outro sentido, tá? No sentido contrário dele, pra poder ficar divertido, tá? Ó, pega mais o preto. Ó, prontinho. Aqui ele já tá seco. Agora eu vou vir posicionar novamente. Talher, passei duas de mãos aí do preto, como vocês viram, né? Ó. Posicionei ele ali, bonitinho. Vou colocar a minha fitinha. Vou vir agora com o meu stencil de fundo, tá? E eu vou aproveitar esses arabescos aqui, olha, dele, que eu acho super bonito. E a gente vai fazer um detalhe aqui nos talheres, ó. Dou uma centralizada também, né? Pra que pegue igualmente. Vou vir com a tinta que a gente fez lá de fundo, a metálica. Tiro o excesso, porque agora eu quero ela bem delicadinha, né? Trago aqui. Faltou aqui uns cantinhos. Ó, tá vendo? Venho na faquinha. Aí vocês colocam o arabesco aonde vocês quiserem, tá? Pra poder fazer o formato, fazer um desenho aí bonito, ó. Ó, deu pra ver? Olha que lindo que fica. Agora eu vou secar isso aqui pra poder fazer o sombreado com a tinta Bitter Sweet Chocolate. Ó, aqui então eu vou usar um pincel chanfrado grande, que eu gosto, tá? E um pincel de mope, porque em peças arredondadas eu prefiro usar o mope, tá? Ó, então eu peguei a pontinha do pincel ali na tinta. Venho trazendo, ó, aqui. Tá vendo que meu pincel tá bem molhadinho? Trago ela, venho com o meu mope. Bato, tiro o excesso, bato de novo. Pra ele poder ficar, ó, todo espalhadinho assim, ó. Dá pra ver? Aí, vou virar, fazer o sentido oposto. Aqui vocês podem perceber que nessa plaquinha aqui eu fiz o sombreado duas vezes. E aqui eu fiz uma só, tá vendo como ele fica bem falhadinho? Às vezes tem gente que acha, fala assim, ah, meu sombreado não fica bom, não fica legal. Tenta fazer uma segunda vez pra ele poder preencher melhor, tá? Ó, eu vou fazer aqui de novo a segunda vez, exatamente da mesma maneira. Ó, vocês conseguem ver a diferença? Ó, como aqui fica muito melhor e preenche muito mais. Aí, eu vou secar e fazer o lado oposto. Ó, pessoal, aqui eu já aproveitei, ó, e sombreei ao redor com o bittersweet chocolate pra dar um acabamento, né? Que eu acho que fica muito bonito, merece, né, uma peça assim ter um bom acabamento, tá? Aí, a gente vai colar, olha só, a nossa plaquinha. Ó, prontinho aqui, a minha cola já secou. Eu dei o acabamento por dentro, que eu pintei com a mesma cor que a gente fez aqui o fundo da plaquinha. Pintei com azul, fiz o extenso aqui dentro também, que eu acho que fica muito charmoso, né? Passei o meu verniz em spray fosco e amarrei o raminho aqui, ó, que eu não podia deixar de amarrar, né, gente? Senão, não sou eu. Ó, eu achei que ela ficou bem bonitinha, dá pra fazer um conjunto de cozinha super legal, com puxa-saco, bandeja, porta-talher. É, que fica bem legal, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Então, é isso, né, gente? Muito facinha, muito lindinha. Ó, eu acho que esse detalhe do talher, da gente fazer um arabesco, é lógico que eu fiz com esse arabesco, porque a gente tava usando ele de fundo, mas aí pode usar com qualquer outro tema, pode fazer de listinha, coração, bolinha, enfim, pode usar a criatividade, pode fazer ele com relevo, né, com uma textura que também aí fica super legal. É, e eu gostei bastante, gente, do resultado. É, como eu falei pra vocês, vocês podem diversificar nas cores, que fica bem legal, porque o papel tem bastante informação de cores, né, pode estar aí fazendo alterações. Enfim, espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo aí, então, ó, clique em gostei, compartilhe pra nos ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal da Opa, se inscreva, me acha aqui também nas redes sociais, como Lívia Fiorelli, que tem bastante conteúdo legal aí pra vocês. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.